Linda Onde você tava que eu não tive antes Demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho e ver o sol nascer Que se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua Vem a minha linda, linda Toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Onde você tava que eu não tive antes Demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho e ver o sol nascer Que se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado E se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Seja bem-vinda, a casa é sua Vem a minha linda, linda Toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua Vem a minha linda, linda Toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Uh, 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 uh A casa é sua Legenda Adriana Zanotto